Com notícias de Piuí, e não é notícia velha não, viu pessoal? Aconteceu novamente, infelizmente, na manhã de ontem, terça-feira, um acidente envolvendo duas motocicletas no cruzamento das avenidas Francisco Machado e doutor Oswaldo Soares Machado, deixou três pessoas feridas. Câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão. Uma motocicleta estava na avenida Oswaldo Soares Machado, tentando virar na avenida Francisco Machado. Momento em que a outra moto, que seguia pela avenida Francisco Machado, sentido a rodovia MG 341, não conseguiu desacelerar a tempo, resultando na colisão. Bem, nós entramos em contato com todas as forças de segurança, polícia militar, corpo de bombeiros e o SAMU, mas fomos informados que nenhuma delas foi acionada. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos, o cruzamento, lembrando que esse cruzamento é um local crítico aqui no trânsito da nossa cidade e já resultou em diversos acidentes. A prefeitura de Piuí irá construir uma rotatória no local, como já informamos aqui no Jornal da Onda, e esta obra está prevista para começar no próximo mês de maio. Obrigado. Obrigado.